Fala rapaziada, Theo Santana para mais um vídeo. Eu estou aqui no Café Tortoni, um dos cafés mais clássicos aqui da Argentina. A gente pediu alguns pratos para conhecer um pouco da gastronomia argentina. A gente começou primeiro com um pão, uma tostada, dois cafés, um bolo com uma camada de doce de leite sensacional. E aí os famosos churros que você coloca num chocolate e a partir daí você pode comer. Cara, muito bom. Recomendo bastante esse Café Tortoni. É um dos cafés mais clássicos aqui de Barcelona, desde 1800. Tem muita história. E eu falei... Barcelona. Ah, cara, para vocês verem. Falei Barcelona porque, cara, esse aqui parece muito Barcelona, na verdade. Parece que eu nem estou em Buenos Aires. Acabei de chegar aqui no aeroporto e eu estou... Parece que eu estou dentro da Europa, assim. Uma coisa que me chamou muita atenção, tanto que eu até troquei o nome falando Barcelona e é Buenos Aires. Mas, muito legal toda a parte do local, assim. Eu vou dar uma volta aqui pelo café dentro e vou mostrar para vocês. Desde 1858. É muita história. Depois eu vou mostrar o preço aí, quanto que a gente pagou. Converter em real também para vocês darem uma olhada. Aqui está o nome do café. O famoso Café Tortoni. Muito legal. E aqui estão os preços das coisas. Para quem quer saber a questão de preço, como é que está aqui na Europa. Aqui na Europa, não. Não, no Buenos Aires. Estou confundindo tudo. Um café é R$4,50. A conversão que eu fiz, mais ou menos, a cada R$1.000 é R$15,00, tá? Então, por exemplo, um chocolate ali está R$1.000. Seria uns R$15,00, R$12,00. E aqui estão todos os pratos que você pode consumir. R$1.200,00. Tostado misto. Deve ser uns R$15,00. Mas é claro que isso aqui é um restaurante bem turístico e também especial, né, cara? Mas muito legal. E aqui está um pouco do cardápio com as bebidas. Desde Nabarro, Malbec. Cara, muito legal mesmo. Ali está ali, o Thaís. E aqui está um pouco do restaurante. Que eu vou dar uma volta para mostrar para vocês aqui como é que ele é e o que tem aqui dentro. Primeiro, vamos começar com a parte dos bolos aqui. Aqui estão todos os bolos. A gente pegou aquele ali, ó. Muito bom mesmo, né? E aí, toda a parte de cafés aqui, decoração dele, cheio de quadros na parede. Tem uma coisa muito legal aqui no Café Tortoni, que é eles têm uma sala onde vocês têm algumas obras, exposições. Provavelmente pessoas importantes da época acabaram vindo aqui, né, cara? Se chama a Sala Eladia Blasquez. Não sei se a gente pode entrar, talvez possa entrar, só para mostrar para vocês. E o mais legal de tudo, cara, é gente muito influente que veio aqui no passado. Estou aqui, só mostrando para vocês um pouco da sala. Tem bastante decoração. E aí está ela ali, ó. A Sra. Eladia Blasquez. Está uma foto dela ali. E aqui todos os quadros, ó, todos os cafés da época. E aí o Café Tortoni, eu vi ele na entrada. Eles até fazem show de tango aqui próximo. Mas, cara, é muito Europa isso aqui. Eu estou impressionado com o quão Europa é todo esse ambiente, assim. Eu estava ali sentado e falei, cara, será que eu estou em Buenos Aires ou eu estou em Barcelona? Até estava me confundindo ali. Mas é isso, são bastante fotos da época. E o legal, olha o traje deles, a etiqueta. Cara, como é que eles se vestem, servindo o pessoal. Olha essa aqui. A verdade dela, o Café Tortoni 1900. Fotos bem antigas, assim, importantíssimas da época. E uma coleção gigante de obras de arte, né? Aqui é uma sala. Aí ali fica um pouco do restaurante inteiro. Para quem quer ver aí todo o restaurante do Café Tortoni. Ainda é uma decoração de Natal aí. E aí eu vou mostrar a outra sala que tem ali especial também. Olha o teto do local. Que massa. Aqui fica provavelmente uma outra sala. Que é a sala César Kempo. Para algum evento especial, não sei. O Tony espera. Provavelmente aqui um dos fundadores. Está acontecendo algum evento ali, não dá para mostrar para vocês. E ali toda a identidade do café. E o legal são as obras que tem aqui na parede, né? Provavelmente coisas muito antigas. Com mensagens aí de artistas da época. Tanto que na entrada do restaurante ali eles falam arte e cultura. O nome disso aqui. Aqui fica onde o pessoal serve os cafés ali. O pessoal faz essa madeira assim, ó. Muito legal. E aqui mais algumas obras de arte. Provavelmente aí do café, né? Para cá também. Tem uma outra sala, ó. Aqui é o Salão Alfoncina. Lá fica provavelmente alguns eventos que eles fazem da época aqui. Muito legal. Provavelmente dança de tangos e tudo mais. Está ali café Tortone. Na época provavelmente pode ver que o chão aqui, ó. Ele está meio descascado. Que provavelmente deve acontecer várias festas. E o ambiente aqui dentro, cara. Parece que eu estou numa cena de filme, assim, ó. Tarde demais. Primeira parada em Buenos Aires. Já estou impressionado. Um pouco aqui também das obras. Olha só. As obras aí da época. Muito legal. Para cá também. E é isso. Os espelhos, olha só. E outro espelho aqui em outra sala. Café Tortone. Vou voltar aqui agora. Olha só. Uma foto do café aqui. Achei bem legal essa foto. Esse desenho, na verdade, né? E para cá fica todo o café em si. Olha lá. O pessoal trabalhando ali agora. Lá fica a iluminação de teto. Entrada. Olha. Uma foto aqui também. Desenho, na verdade, né? Da época. Muito legal. Tem o pessoal servindo aí. Direto aqui do café. Gostei demais. Muita história. Venham conhecer. Uma parada. Primeira parada aqui em Barcelona. O que foi, Elis? Vai para a banheira. Está gostando? Impressionante? Para a esquerda. Vai. É isso. Sentar ali agora. E voltar para o lugar. Muito legal mesmo. Aqui fica mais parte de arquitetura da época. Alguns produtos aí para levar para casa de decoração, arte. E aqui a parte de entrada do café, né? Como sempre, claro que um alfajer clássico aí. Muito legal. E aqui alguns produtos aí. Aqui você consegue ter uma noção bem legal de todo o ambiente do café Tortoni. Beleza? Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esquece de se inscrever no canal. Vou continuar fazendo mais esses vídeos rápido e objetivos aí sobre os locais que a gente está visitando. E é isso. Um pouco aí do café Tortoni. Se inscreve no canal. Vem para a Argentina que é um baita lugar. Até mais e fui. Vem para a Argentina que é um baita lugar.